Olá, meu nome é Juan Carlos, estudante de agronomia do Instituto Federal Goiano, Campos Urutaí. Venho por meio desse vídeo explicar o artigo que trata das similaridades funcionais da enzima nitrato-redutase para o desenvolvimento de sítios de fixação de nitrogênio em tremoço amarelo nos sistemas de desnutrificação bacteriana. Plantas leguminosas, como o tremoço amarelo, têm a capacidade de assimilar o nitrogênio. Assimilar nada mais é que pegar esse nitrogênio que está solto e transformá-lo em algo aproveitável. Essa similaridade é feita através de uma troca simbiótica com risóbios encontrados em nódulos de bactérias assimiladoras nas raízes das plantas. O nitrogênio é transportado para dentro desses nódulos e para a planta através da troca de elétrons pela membrana celular. A atividade da enzima nitrato-redutase é inibida em condições aeróbias. Para desencadear essa atividade é necessária a respiração celular através do ciclo de Krebs, onde o piruvato e o malato são os principais reguladores desse ciclo, que gera moléculas de ATP, que é utilizado como fonte de energia para a célula. O objetivo desse trabalho é analisar a ocorrência de atributos característicos indicadores do processo de dissimilação do nitrato em bradirrisóbio 1sp em simbiose com tremoço amarelo. As plantas foram cultivadas nos meses de maio a junho em parcelas experimentais de campo em solo arenoso de pH 6. Foram colhidas na sua fase final com 8 semanas de idade. As zonas de infecção dos nódulos foram isoladas e homogenizadas, filtradas através de duas camadas de miraclote e centrifugado durante 10 minutos. O sobrenadante foi novamente centrifugado durante 20 minutos para separar os nódulos da parte citosólica. A atividade de nitrato redutase foi ensaiada medindo a redução de nitrato a nitrito com metilviologen e NADH como doadores de elétron. A atividade de risóbio foi ensaiada utilizando N2 saturado contendo de 4% a 6% de bacterioides. As reações foram interrompidas após 15 minutos de incubação a 29 graus Celsius. E o nitrito produzido foi estimado segundo 100. O efeito do substrato sobre a atividade do ciclo de Krebs foi investigado substituindo o NADH por um substrato apropriado. A reação foi interrompida após 30 minutos de incubação a 29 graus Celsius. Em vitro, a atividade de nitrito potencial foi medida de acordo com o Hunter. A concentração de proteína foi estimada segundo Heckman e Drevon. A enzima nitrato redutase foi solubilizada utilizando uma sonda ultrassônica por 5 minutos a 4 graus Celsius. As células foram removidas e centrifugadas. Os nódulos radiculares de algumas espécies de leguminosas contém nitrato redutase, cuja atividade é muitas vezes maior do que em outras partes da planta. Esse é o caso do tremoço amarelo, como indicado na tabela 1. Os valores nos nódulos radiculares são extremamente superiores aos da folha e raiz. 97% dessa atividade é de origem bacteroidal, como indicado na segunda coluna da tabela 1. A tabela 2 mostra que após o rompimento do bacterioide, com o uso de variedades de detergentes não iônicos, a atividade da enzima nitrato redutase se manteve, o que sugere que a enzima está associada com a membrana. Observa-se também que as duas últimas variedades de soluções detergentes não surtiram efeito na parte flutuante. Na tabela 3, observa-se que as células intactas de bacterioides possuem a capacidade de utilizar o NADH como doador de elétrons para a redução do nitrato. No entanto, a solubilização da enzima por um detergente ou de forma ultrassônica causa a perca da atividade nitrato redutase na presença de NADH. A perda da atividade pode ser explicada por uma suposição de que o NADH, via nitrato redutase, necessita da mediação dos transportadores de elétrons da membrana. A figura 1 é um gráfico que mostra diferentes tipos de agentes protetores da atividade nitrato redutase durante o isolamento de nódulos bacterioidais em condições aeróbias. Nota-se que com o metilviologen é mais estável que com o NADH, que no começo tem um pico e depois reduz drasticamente. Na tabela 4, há uma comparação da atividade da nitrato redutase em duas condições, uma com N2 e outra com O2. Observa-se que na condição N2, a atividade da enzima nitrato redutase é superior que na condição O2. A tabela 5 analisa o efeito do nitrato na atividade de nitrato redutase em condições anaeróbias. A solução que melhor favoreceu essa condição foi o control. A figura 2 mostra um gráfico que aponta o melhor pH para a atividade da enzima nitrato redutase. Por se tratar de uma enzima, ele é altamente suscetível à temperatura e pH. E o gráfico mostra que o melhor pH para a nitrato redutase está entre 5 e 6,5. O efeito dos substratos do ciclo de Krebs sobre a atividade da nitrato redutase foi observado na tabela 6. Para a atividade, nos sítios de fixação, o substrato sucinato obteve melhor resultado. Já para a presença de substância detergente na solução, o substrato piruvato se destaca. Podemos, então, concluir que o piruvato malato e o NADH são potenciais fornecedores de elétrons para a atividade da enzima nitrato redutase. O pH para melhor funcionamento da enzima está entre 5 e 6,5. Precisa-se mais estudos sobre o piruvato e malato para melhor explicar a troca de elétrons pela membrana para a atividade da nitrato redutase. Espero que tenha gostado. Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti